Boa tarde, crianças. Vamos começar nossas atividades de hoje, marcando a data do nosso calendário. Hoje é dia 18 de agosto de 2020, uma terça-feira. Marca aí a data de hoje e vamos ver, como a gente está no mês do folclore, a gente está vendo todo dia uma parlenda, né? Então, a parlenda que nós vamos ver hoje é a parlenda que fala assim. Fui na lata de biscoito, tirei um, tirei dois, tirei três, tirei quatro, tirei cinco, tirei seis, tirei sete, tirei oito, tirei nove, tirei dez. Essa é a parlenda, que foi na lata de biscoito, né? Então, a parlenda de hoje, que nós vimos, do mês do folclore. E aí nós vamos lá na página, na página 27 do livro 4. Quando a gente for na página 27 do livro 4, a gente vai ver que tem uma historinha para vocês destacarem no encarte da página 277 e colar na sequência correta, assim como eu fiz aqui. É para destacar e colar na sequência correta a história do chapéuzinho vermelho. Mas antes de vocês fazerem isso, vocês vão escutar, vão ver a historinha que eu contei do chapéuzinho vermelho. Então, vocês vão escutar a história do chapéuzinho vermelho, vão ver as cenas que eu coloquei no vídeo que está aí. E aí, depois que vocês verem o vídeo, vocês vão vir aqui para fazer essa tarefa, tá? E aí vocês vão contar para mim essa historinha. Vocês vão colar na ordem certinha a história do chapéuzinho vermelho. Então, a gente viu que o chapéuzinho vermelho, na história do chapéuzinho vermelho tem um lobo. Tem um lobo mau, né? É o lobo mau que a gente viu na historinha. É um lobo mau que quis enganar chapéuzinho vermelho. Agora, vocês acham que o lobo do chapéuzinho vermelho é o mesmo, tem o mesmo comportamento que o lobo guará, que nós conhecemos, que é o animal do cerrado. Nós vimos que o lobo guará, que é o lobo que habita o cerrado, ele é uma espécie selvagem, né? Mas o comportamento dele não é agressivo. Não é um lobo agressivo que quer fazer mal das pessoas. Ele é um animal tímido e desconfiado, né? Que ele não ataca os seres humanos. Ele não ia atacar chapéuzinho vermelho, porque ele não é um lobo mau. Ele é tímido e ele é desconfiado. Ele fica meio com medo. Ele rosna quando ele se sente ameaçado. E ele só ameaça atacar para proteger os seus filhotes. Então, ele não é um lobo mau, né? E o lobo guará, ele utiliza os latidos para se localizar dentro do território que ele tem, do seu território. E também para assustar outros animais e fazer com que eles fujam, tá? Então, o lobo guará, ele só quer se proteger. Ele não quer atacar, né? Então, ele é diferente do lobo mau da história. Que ele quis enganar chapéuzinho, ele quis comer a vovozinha, né? Ele é um lobo mau, violento. Fez coisas ruins, coisas que não se deve fazer, né? Então, ele é diferente do lobo guará, que habita o cerrado brasileiro, né? Esse que a gente está estudando. E aí que a gente viu também que a gente vai lá na página 29 do livro 4 e vai ver que tem a cena da história do chapéuzinho vermelho, né? Então, essa folha aí é para você pintar de acordo com o que você achar que vai ficar bem bonita a sua obra de arte, tá? Você vai pintar a cena e vai contar o que acontece nessa parte da história do chapéuzinho vermelho. Depois que você fez essas atividades aqui, a gente vai lá para a página 21 do livro 3, para escrever o nome, né? O nome, a data e vai ver que tem uma cena, é a mesma cena da história do chapéuzinho vermelho. Nessa cena em que o chapéuzinho vermelho está caminhando pela floresta e o lobo está lá espreitando, esperando para ver ela passar, o que você acha dessa cena? Que o lobo guará é o lobo do cerrado e esse daqui é o lobo mau, né? É o lobo mau. Então, a gente viu que tem uns elementos que fazem parte da história do chapéuzinho vermelho, que está aqui. E eu já pintei, é para pintar os objetos, né? Os elementos que fazem parte da história do chapéuzinho vermelho. E eu pintei, que eu achei que é a cestinha, que está levando os doces para a vovozinha, a capa do chapéuzinho vermelho e os óculos da vovozinha. Então, eu pintei os elementos que eu achei que são os elementos que fazem parte da história do chapéuzinho vermelho. E aí vocês vão pintar também, tá? E aí a gente vai ver também que temos os personagens. Quais são os personagens dessa história do chapéuzinho vermelho? A gente viu que tem os personagens. O chapéuzinho vermelho, o lobo mau, a vovozinha e o lenhador, né? Que é o caçador que foi lá para... que matou o lobo mau, né? Então, a gente viu que tem esses personagens. Olhe bem como que se escreve esses personagens. Como escreve quais são as letras que fazem parte da palavra chapéuzinho vermelho, lobo mau, vovozinha e lenhador. E assim a gente conheceu hoje mais essa historinha, né? Façam as atividades, me mostrem as fotos que eu estava colocando aqui. Hoje eu vou estar colocando a foto do Miguel que me enviou e do Lucas, tá? E assim a gente vai encerrando as atividades de hoje. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês! E aí E aí E aí Obrigado.